E aí galera, bora pra mais um vídeo de Ranked Duel. Dessa vez a gente vai jogar de... Poseidon! A gente vai de Barba Negra? Barba Negra é massa, né velho? Vamos a gente vai com... Não, vamos de Barba Negra. Bora. Poseidon Mirror Match. Cara, bora lá. Eu não me considero um bom Poseidon, porque... Cara, é muito raro eu jogar de Poseidon. Muito raro, muito raro, mano. Geralmente eu deixo o Open e tento jogar com outra coisa. É bem raro eu jogar de Poseidon. Deixa eu botar em tela cheia. Assim fica mais da hora. Tá, bora lá. É... Poseidon... Vou começar com... Culdado... Ou Life Steel. Life Steel. Culdado... Culdado. Bora. Bom, aqui... Tipo, é aquilo. Se eu começar pelo meu Blue, ele pode ter vantagem e começar pelo Red. E assim ele vai pegar dois Buffs. O Red e o Blue dele. Tá ligado? Então eu acho melhor começar por aqui. Que daí se ele começar pelo Blue dele... Eu vou ter vantagem. Pelo menos eu acho. Nossa, o Poseidon é muito de boa, né, véi? Ou será que ele começou... Ah, não. Começou aí mesmo. É, filho da mãe começou pelo meu, mano. Bem que eu tinha pensado nisso. Será que ele começou pelo meu? Ah, tá, foi meu. Eu jurava que ele tinha roubado. Bom, vou fazer daqui e vou à base. Sem mana. Jamais passarei por ali. Vou tentar ir logo antes de fechar a Bancroft. Só pra eu não perder muito daquela Wave. Agora sim. Opa, anda dois. Dois acho que tem mais vantagem. Vou fechar o... O meu nome? Isso aqui. Aumentar um pouquinho o som do jogo. Ah, eu não sei a Beat que eu vou fazer, velho. Provavelmente vai ser de Attack Speed. Tá ligado? Tá ligado? Não, ele não tem Life Steal, então... É, aquilo. É, ele vacilou. Começar... O Red vai nascer. Acho que vai dar tempo dele vir ainda. E o meu Blue vai ser dele de novo. Que droga. Vai, Red. É, o Blue é dele. Tem nem pra onde correr. Pode ir, meu filho. É seu. Não sei se a melhor estratégia ali ia ser... Ia ser, tipo, I Base. Tipo, eu peguei, eu matei ele primeiro, mas... Mesmo assim, sei lá. Agora ele vai pegar, tipo, os dois Buffs. Tá ligado? Acho que era melhor eu ter ido base, velho. Vou pegar o time do meu Blue. Ah, ele fez meu negocinho ainda, mano. Falando, acho que a vantagem foi mais pra ele do que pra mim. Ele já tá de ult. Volte, Minions. Ela, tipo, tá praticamente o mesmo Gold. Sendo que, tipo, eu tenho o Force Blood, entendeu? Acho que vou fazer isso aqui é melhor, eu acho. Pelo cooldown. Pode ser que seja melhor. Tá, ele tá sem a edge, eu tô sem a edge. Opa, um. Ele pode se esconder e simplesmente me ultar. Então tem que se movimentar de forma enfadonha. Enfadonha a mente, enfadonha. Ele fez ataque speed. Não. Não. Será que ele vai antes? Vai, né? Eu não sei se ele me mata com o Kraken não, viu rapaziada? Eu não sei se ele me mata com o Kraken não, viu? Eu não sei se ele me mata com o Kraken não, viu? Ele vai ter ult, tá ligado? Já, já. Ele vai simplesmente o time matar. Que tenso, véi, credo. Eita, meu Deus. Dois bunda mole, tá ligado? Ah, não, tem blue dele. Que eu vou muito morrer, você vai morrer. Valeu! Falou! Ah, ele vai muito pra cá. Isso aí, base, cara. O boi é seu, o red é seu. Ele fez anti-healing, beleza. Cadê, pô? Perfeito para um swashbuckler, como eu mesmo. E sprint. É, eu já sabia o que ele ia fazer. O que? Meu red. O que? O que é isso, meninas? Vocês já estão aqui? O que foi vacilo dele, rapaziada. O que foi vacilo dele, rapaziada? Tem mais um wave? Eu nem lembro. Ah não, eu limpei, né? Que vacilo. O base, então. Fechar meu... Isso aqui. Ele não fez o outro... O outro... Ativo ainda. Não sei o que que ele tá esperando. Eu não sei se ele vai... É, não sei. Bom, eu vou fazer... Mais life steal. Por mais que ele tenha feito life steal, galera. Mais um life steal, ainda mesmo assim, pesa muito, velho. Life steal é muito AP, mano. E tipo assim, ele tá com cooldown, tá ligado? É, um cooldown seria até melhor. Por isso que eu vou até vender isso. Vender pra fazer... Ou até um polinômicon, tá ligado? Polinômicon tá... Eu pego blue não. Esperar o hatch. É, eu vou vender e fazer cooldown. Pode ser que no late game... Fique melhor o cooldown. Da próxima vez que eu vim... Eu pego... Mais ward. É... Ué, ele usa o quê? Ah, tá. Isso aqui... É bom esse item... É... Só que eu ainda prefiro... O... O sprint. Que droga, errei. Nossa, ele anda muito rápido, velho. É... Nossa, ele anda muito rápido, velho. Tá, ainda tem sprint. Ah... E ele tem o negócio de... Cara, que mentira. Cara, que ele parece que tem imã, tá ligado? Ele vai ter ult e eu não. É... 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 Ele tá meio que me... Me... Beitando, tá ligado? Porque ele vai ter ult. É... 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 Se você for base, eu faço o boi. É... 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 Beleza, se ele vim, não veio. É... também não, esse aqui. Pronto, vocês viram que com o sprint, tipo, eu consigo meio que sair da ult dele ainda. Quero comprar o Ard. Aí eu começo a avançar. E o Grom. Ele tem... Bizzages? Acho que é Bizzages. Não tem a vigilância em mim, assiste! Cadê você, meu querido? Ai... É tipo, o dele Carrega muito mais rápido Do que o meu, tá ligado? Tá Pior que tem um head, né, velho? E eu não vou fazer isso Que droga Que tenso, mano Acho que ele foi fazer aqui, né? Não Leva esse wave primeiro Agora eu tenho que Me ligar que eu tô sem ativo E ele pode ser que tenha Tá, ah, tá, vou ter que fazer Ele vai fazer Como é? Life Steel Então eu vou partir pro Life Steel Ah, sério? Nasceu no time bem certinho pra ele E aí Ah A bolinha não tá funcionando? Ué, a bolinha dele não apareceu, mano? Ah, qual foi, véi? Na hora de dar o GG a bolinha não aparece? Acho que dá pra eu levar. Será que ele vai correndo pro boi? Eu acho que ele vai muito, né? Eu vou pegar ele aqui, ó. Não? Ah! Que merda, cara! Ele tinha um ward ali, velho. Que vacilo, mano! Que burro! Dá zero pra ele! Vou fazer de movimento. É melhor. Pô, eu perdi minha torre e minha fênix, velho Meu Deus, mano Esse pai é GG ainda, velho Não, GG não é Nossa, mas que vacilo, hein Que burro, cara Como você é burro, velho Eu ainda usei a Aegis Nossa, um vacilo O maluco levou, foi tudo Mano, olha isso, velho Não, mas isso sempre acontece, velho Será que ele tá me baitando Em algum lugar Agora ele tem a Aegis E eu não Poseidon Cadê o braço? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que GG, mano, caramba, que crack aí foi esse, velho, que lapada do caramba, mano, tá maluco, 700 e pouco, velho, que paulada, mano, que deu, velho, eu sabia que ele, tipo, tava meio que se escondendo, porque ele sabia que eu não tinha nada, GG. Eita, paulada da frela, GG, mano, a build dele não tava ruim, porque ele acho que tinha feito mais attack speed e eu foquei um, tipo, fiz só dois itens, né, de attack speed, só o grifo da Bancroft e o anelzinho, o resto foi praticamente dano. Ele não, ele fez o Shogun, fez o Anel Acelerado, fez o Telkinis, fez o Bancroft, mas a build dele não tava ruim. Acho que o ativo, beats é bom, é bom, só que não previne você do dano, já o sprint você consegue, entendeu, se desviar do Kraken, por exemplo, ali, na última fight, se eu não tivesse o sprint, podia ser que eu tenha morrido, que eu teria morrido, entendeu? Então, tá aí, rapaziada, foi massa essa partida, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu!